Vamos a apresentações. Meu nome é Jonas Januário dos Santos, sou coordenador de estágios e egresso do CMDI desde dezembro de 2019. Nossa missão é inserir o aluno no mercado de trabalho através da integração empresa-escola, possibilitando o estágio supervisionado dentro dos parâmetros legais. Dessa forma, contribuindo para o crescimento técnico profissional do aluno e o progresso da nossa nação. Sucesso a todos. Agora vamos ouvir a palavra com o diretor-geral do IFAM Campus Manaus Distrito Industrial. Bom início de noite. Esse é mais um passo do que a gestão do Manaus Campus Distrito Industrial vem tomando ao longo dos anos. Estamos tentando estruturar todas as nossas ações e tarefas e atividades para que isso fique transparente para a sociedade, para vocês alunos, mostrando a nossa obrigação de servir. Obrigado. 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 Obrigado.